Vai ter que regularizar em todos os prédios públicos de Uberlândia, não só nesse, em todos a questão do abitse, e regularizar nos setores privados também a ausência de abitse. A nova investigação começou depois que o promotor de defesa do consumidor apurou que o terminal central não tem o abitse, documento que permite que o imóvel seja usado. Abrimos uma investigação paralela em relação a isso e queremos saber como que autorizou o funcionamento sem a existência de abitse. Como que autorizou o funcionamento de empresas lá dentro que oferecem lanches, vendem produtos sem a existência de abitse. Sendo que esse abitse é pressuposto para alvará sanitário e alvará de funcionamento. As irregularidades apontadas pelo promotor envolvem pelo menos 15 prédios públicos de Uberlândia. Todos não teriam abitse para funcionamento, entre eles a Prefeitura e a Câmara Municipal. Em entrevista ontem na CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, durante uma reunião para discutir a necessidade de alvará de funcionamento das empresas, o secretário de Planejamento Urbano admitiu o problema. Não, ela não tem o abitse, alvará de funcionamento sim. No dia 30 de abril, durante uma fiscalização do Ministério Público, dois comércios do setor de alimentação no Terminal Central foram fechados por falta de alvará sanitário, que não foi renovado porque o prédio não tinha o abitse. Nós autorizamos elas a funcionar, mas exigimos através dos nossos fiscais que fosse verificado, que fosse investigado a rigidez do local, se há aspectos higiênicos. Se tiver, vai funcionar independentemente de alvará sanitário. Enquanto isso, paralelamente investigaremos a ausência desse abitse e dos seguidos alvarás. O promotor lembra que já vinha investigando supostas irregularidades que provocaram o atropelamento de uma usuária do transporte público na plataforma de embarque do terminal, no dia 7 de março deste ano. Na época, a mulher teve as duas pernas amputadas e morreu dias depois no hospital de clínicas. Ainda segundo o promotor, a prefeitura deixou de cumprir as regras de segurança estabelecidas em um decreto de 1997. Há um decreto que determina situações de segurança, dentre eles a existência de agentes de plataforma. E aquele dia o agente de plataforma não estava contratado. Se houvesse o agente de plataforma, ele iria impedir que aquela senhora corresse atrás do ônibus. Então fica claro para nós aí que houve o descumprimento da norma. E o descumprimento da norma é o descumprimento de um pleito de segurança. A assessoria da Câmara Municipal informou que o prédio foi construído junto com o centro administrativo e que o habite-se do prédio é de responsabilidade da Prefeitura. Em relação ao prédio da Prefeitura, do Terminal Central e da Câmara Municipal, a assessoria da Prefeitura informou que amanhã se reunirá com a promotoria para debater este assunto. E só depois da reunião vai se pronunciar. Quanto às irregularidades verificadas pelo Ministério Público no Terminal Central, o promotor disse que o prazo para a contratação dos agentes de plataforma venceu hoje e que os fiscais verificarão se foram atendidas. E que até o dia 15 de junho deverão ser instalados os retrovisores para auxiliar a visão dos motoristas, os avisos de embarque e desembarque e os limitadores de acesso para a proteção dos usuários.